Tem algumas palavras que elas nem são caracterizadas como siglas, ou então diminutivos de outras palavras. O VC, por exemplo, é uma abreviação de você. Bom, esse é um papo para outro dia. A gente vai falar agora de sigla. Tem várias siglas mesmo que a gente não sabe o que significam, né? E siglas que a gente usa todo dia. Quem é que nunca chega num lugar e pede assim, por exemplo, se eu tenho a senha do Wi-Fi? Pois é, todo mundo faz isso, né? Mas voltando lá no passado, as siglas já existiam, várias siglas. Por exemplo, a galera estava lá jogando bola, brincando na rua, parava todo mundo para olhar aquele carrão. Que estava passando. Aí tinha a marca do carro, aquele modelo, era o modelo CD. E o que significava aquele CD? Até hoje eu não sei. Acredito que seja alguma coisa, Craft Travis Deluxe. O D pelo menos significava Deluxe. O C, eu não sei. Se você souber, por favor, me avise. O que significa aquela sigla WC do banheiro? Você sabe o que significa? Water Closed. Armário. O armário da água, digamos assim. Que até tem uma lógica para a gente aqui no Brasil, né? Para eles, é claro que tem uma lógica. As pessoas vão lá e se utilizam da água. A água está presente muito ali no banheiro. Pois é, esse é um que a gente aprendeu hoje e que eu não sabia. Eu fui para os Estados Unidos faz muito tempo. Eu ia ficar um tempo por lá morando e tal. E me falaram o seguinte, que a maior colônia fora da China é justamente lá. Principalmente ali, ó, na Califórnia. Falei, pô, vou encontrar um monte de chinês lá, né? Pô, legal, tal, outra cultura, beleza. Cheguei lá, realmente, muitos chineses para tudo quanto é lugar. E olha só, sempre quando eu andava na rua, tinha uma coisa escrita que era pad xing. Olha, velho, tem tanto chinês na Califórnia que eu pensei. Aqui, os caras até botam os negócios escritos na rua, que é para os chineses, sei lá, morrerem atropelados e tal. Depois eu fui para outra costa dos Estados Unidos, por exemplo, fui para Nova York. Cheguei lá, tinha também escrito pad xing. Ó, não é possível que tem tanto chinês assim no... Tem, todo mundo sabe. Tem muito chinês no mundo. Os caras vão, no país inteiro, colocar um negócio lá para os chineses, sei lá, ficarem atentos, não saber também o que significava aquele xing. Aí depois, muito desavisada, fui realmente comentar sobre isso com alguém que morava lá. E a pessoa, claro, deu risada na minha cara e me explicou o que significava aquela sigla que eu vi em todas as ruas. Não tinha nada a ver com os chineses. Na verdade, Pedestrian Crossing. Pois é, o X de cross junto com o ING, que é, na verdade, uma travessia para pedestres. É considerado uma sigla? Tipo, o brasileiro? Ah, o brasileiro. O brasileiro ama hambúrguer. Quer chubo, mostarda. Gosta mais ainda de x-búrguer. E só. Chegou no Brasil o que antes era cheese, de queijo. Aqui? Ah, sem dúvida. É x. É x-búrguer. É x-salada. É x... Mas ó, vamos agora para os tempos mais modernos. A internet trouxe várias e várias siglas para a galera. Todo mundo sonha em ter um canal bem famoso no YouTube. Sonha em ter suas fotos curtidas por muita gente. E agora, esse número que antes eu conhecia por mil, milhões, agora eles mudaram. Hoje você pode ter numa foto sua, por exemplo, um quilo e meio. Que é, na verdade, como a galera abrevia ali a questão de mil. E isso também é uma sigla? Ou é simplesmente um novo jeito de falar de algo? Tá bem confuso, né? Claro que não. O que tem de gente que coloca lá? Para o artista famoso, SDV. E até pouco tempo eu também não sabia o que significava. Mas agora eu sei. É? Agora eu tô mega informado em relações. Sigo de volta. Que merda, hein? Sabia não? Em inglês também temos várias siglas para significar uma frase completa. Jogo da velha já mudou. Hoje em dia a galera não fala mais de jogo da velha. Hoje é hashtag. E olha só, até no futebol americano, os caras estão se utilizando de hashtag. Fiquei sabendo aqui com o nosso consultor dessa imagem. Vamos ver. D de dado mais hashtag. Significa de fans. De fans. Pois é, porque hashtag também é uma cerquinha ali, né? Você percebeu? Pô, os caras são demais. A galera ainda usa cada vez menos, mas sempre manda um SMS, certo? Que é um Short Message Service. Que é um serviço lá para mandar mensagens curtas. Hoje em dia, com WhatsApp, por exemplo, a galera manda uma mensagem gigante, que já não serve tanto assim. Por exemplo, USB, Universal Serial Bus, que é um barramento com um tipo único de combinação usado para ligar ao computador vários dispositivos, como por exemplo, impressoras, teclados, mouses, monitores e etc. URL. Pois é, a gente não ouve tanto falar de URL, mas a gente sabe o que significa. Todo mundo sabe o que significa. E significa Universal Resource Location, que em português significaria algo como um localizador padrão de recursos. Ou seja, aquele endereço que a gente está acostumado a colocar lá, o www. Mas olha só, MBA, tem uma galera que acaba a faculdade, não sei o que que você está fazendo agora. Estou fazendo meu MBA. O que significa MBA? Ah, tem muita gente que não sabe o que significa. Mas significa Master in Business Administration, que é Mestre em Administração de Negócios. Em suma, é um curso para formar esses executivos para uma nova área, uma área de administração. Aham, e olha só, temos mais uma sigla para te apresentar. O NS. Sabe o que significa? Unlike School. Decora aí. Unlike School. O NS.